Brasília, para desfrutar da Vila Cidadã ao longo de todos esses dias, poder aproveitar esse momento e que todos nós saiamos com uma postura muito mais avançada, muito mais sustentável, muito mais responsável em relação à água, para que a gente possa garantir que as futuras gerações tenham água em qualidade e em quantidade para que todos tenham uma excelente qualidade de vida. Um grande abraço.